Gente, primeiramente, olá, boa noite a todos. Eu sou o Victor Taylin, sou o fundador da High Order Company, uma empresa de tecnologia puramente brasileira. E eu vim aqui hoje para apresentar para vocês o nosso principal projeto, produto, que é a HVM, um runtime e uma arquitetura paralela. Antes de começar, eu só queria fazer uma pequena pesquisa aí, ver como é que é o público. Quantas pessoas aqui, se puder levantar a mão, programam? Quantas pessoas aqui já programaram em Python? Ok. Quantas pessoas aqui já programaram em alguma linguagem funcional? Ok, meu? Bastante. Vamos bem, então. Temos um público bem. Ok. Uma coisa que eu achei muito legal, né? Três palestras aí atrás, a gente falou bastante da história da computação e Von Neumann, em 1965, né? Por aí, mais ou menos, inventou lá aquela arquitetura dele, fez um paper e se vocês forem olhar, né? Aquela imagem, gente, o que a gente tem hoje nos nossos computadores é a mesma coisa. 60 anos, né? Atrás. Não mudou nada. Ou tá na hora de virar a página, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. O que é HVM? HVM é um runtime. Então, um runtime é um programa que roda programas, ok? E olha que legal, olha que curioso. A gente rodou um radix sort, por exemplo, pequeno, na HVM e comparamos com runtimes modernos, né? Por exemplo, o V8 do JavaScript, todos os browsers, né? Rodam isso daí. O Haskell do GHC, né? Que é considerado, por muito sair, a linguagem funcional mais rápida do mundo. E esse mesmo algoritmo a gente rodou no HVM, né? Que é o runtime do Kind, nossa linguagem. E no JavaScript, né? Essa computação levou 29 segundos, no Haskell levou 11 e no HVM levou 2.5. Então, como é possível? Por que que o HVM ficou tão rápido? Eu já vou explicar, mas antes, vamos dar uma passada pela história do paralelismo no hardware, ok? Se a gente for olhar aí, antes de 2003, não haviam processadores com mais de um núcleo vendidos, né? Para o público geral. A gente tinha lá o Pentium 4 Extreme, olha que nome poçante, mas assim, não tanto, né? Porque só tinha um núcleo, né? 3.2 GHz, mas apenas um núcleo. Foi só lá para a média de 2005, 2006, que as empresas que não conseguiam mais tornar aqueles CPUs mais velozes a partir de um clock maior, a partir de um poder de processamento sequencial, né? Mais acelerado, não conseguiram mais. Daí elas começaram a encaixar mais núcleos nos processadores. Começou essa trend aí, né? Então, processadores dentro de processadores. Então, lá em 2007, a gente tinha o Core 2 Extreme. Adoro botar o nome assim, né? Porque é para você comprar. QX 6800, 4 núcleos. Então, 4 processadores de um só. 2011, a AMD, né? Isso tinha sido a Intel, a AMD deu a resposta dela, FX 8150, 8 núcleos. 2015, deu uma estagnada. Não sei por que não podia se comprar um processador de 8 núcleos nessa época, mas de 2019 para cá, o negócio começou a deslanchar. Então, em 2019, a gente tinha o Ryzen 9 da AMD, 16 núcleos. E agora, você pode ir lá na internet hoje comprar um Ryzen Threadripper de 64 núcleos. 64 núcleos, gente. 64 processadores num só. Isso é uma capacidade de processamento paralelo muito grande, tá? Então, isso é uma ideia da história do paralelismo no hardware. Mas e no software? A gente fez uma breve pesquisa, né? A gente baixou os top 10 mil projetos em C, que é uma linguagem que geralmente quem usa aqui é a performance no GitHub. E desse projeto, só 14% mencionam threads, ok? E todo o resto sequer importa qualquer lib, qualquer coisa de processamento paralelo. E sem C, gente, nas outras linguagens assim, o Python, o JavaScript, a história é ainda pior. O ponto é, enquanto no hardware, a gente está processadores com cada vez mais e mais núcleos no software, essa trend não tem sido acompanhada, ok? Não tem acontecido. E a questão é, por quê? Por que que o nosso software não é paralelo? E a resposta, gente, a resposta sincera e real é que programar paralelo é difícil pra caramba. É muito difícil, gente. Programar já é difícil, convenhamos. Isso não é uma coisa considerada fácil. Programar paralelo, você perde essa dificuldade e ele ava ao quadrado. Tem muitas complicações ali quando você quer criar um programa, né? Que roda em mais de um núcleo. Então ali, é claro, eu coloquei algumas coisinhas só, não vou passar muito tempo explicando. Mas assim, por exemplo, sincronização e comunicação de threads, né? Isso é difícil de fazer corretamente. Tem vários bugs que não existem, categorias de bugs inteiras, que não existem quando você programa sequencial, que existem e são muito comuns quando você programa paralelo. Então, deadlocks, condições de corrida. E quando você tem um bug, a dificuldade de debugar, de resolver esse problema é muito maior. Porque, por exemplo, você tem quatro, oito, dezesseis threads. Você quer dar um log ali pra ver o que tá acontecendo? Vai vir print de tudo que é thread diferente. Você vai dar vários nozes na sua cabeça. É muito difícil entender o que tá acontecendo ali. Tá? Então assim, programar paralelo é muito difícil. E aí, só pra dar uma pequena brincadeira, né? Mas validar um pouquinho isso que eu tô falando. Eu fiz um joguinho, né? O que eu fiz? Eu fui lá no chat GPT, todo mundo conhece. Vai substituir a gente daqui a pouco. Mentira, né? Mas não sabe. Enfim. Pedi lá pro chat GPT. Será que ele consegue programar sequencial? Né? Então eu pedi pra ele fazer, resolver um problema muito simples de computação. Coloquei lá. GPT, implemente um programa em C que crie uma árvore de inteiros de 0 a 2 elevado a 24 e soma todos. Ok? E aí, ele respondeu ali com essa função de quatro linhas. Não teve dificuldade. Essa função tá correta. Tá bom? A recursiva pode dar essa que eu tô. Mas assim, em geral tá correta. Funciona. Função simples, clara, pequena e rápida. Tá? Isso daí conseguiu somar todos esses milhões de números em meio segundo. Então, o GPT conseguiu. Conseguiu programar em sequencial. Não teve dificuldade nenhuma. Aí, né? Eu, falando que estou chegando no GPT, no mesmo chat, tá? No mesmo... Na mesma aba, né? Do browser. E falei assim, beleza. Agora pega esse programa daí. Mesmo programa. E agora usei 16 threads para acelerar a computação. Então, os 0.5 segundos eu quero diminuir esse tempo. Quero usar os cores do meu processador pra fazer essa computação acontecer mais rápido. E ele me respondeu com esse monstro aí. Primeiramente, 18 linhas. Já quadriplicou o tamanho do código. O outro que era simples e claro e dava pra gente entender direitinho. Isso daí nem eu tô entendendo o que tá acontecendo direito. Então, assim, aumentou a complexidade do código. Mas o problema não é nem esse. Até aí tudo bem. O problema é que esse código daí, se você for rodar na mesma quantidade de números, deveria dois meses. Então, gente, de meio segundo pra dois meses, acho que não foi uma melhora muito expressiva. Então, é difícil. Basicamente, o ponto aqui é, é muito complicado programar paralelo. Às vezes você consegue fazer, mas o que adianta, né? Usou 16 minutos, mas demorou muito mais. Você perdeu performance com isso. E aí que entra a HVM. Então, o que é a HVM? Ela é um projeto, basicamente, o princípio dela é o princípio do paralelismo automático, tá? É uma ideia que não é nova, tá? Assim, nossa, me vê, tá muito... Claro que não. Isso é um tema de pesquisa que já existe há muito tempo. Mas, né? E com métricas que a gente vai estar apresentando e motivos, obviamente, justificativas que a gente vai estar apresentando nessa palestra. HVM, até onde eu tenho conhecimento, é o primeiro runtime que consegue, com êxito, paralisar uma linguagem de alto nível, como Python, JavaScript, essa linguagem moderna, sem você mexer em nada no código, não preciso botar thread, não preciso ficar fazendo lock, mutex, comunicação e ir conseguindo resultado real, tá? Realmente, você pega aquele programa, roda e você vai ver que ele vai rodar mais rápido. Tá? Então, essa é a proposta da HVM. E diferentes certas soluções... Existem soluções para isso, só que se você olhar, pode pesquisar. Todas têm alguma pegadinha. Por exemplo, a Rayfire. É um ótimo software, não me leve a mal, maravilhoso. E tem muitos outros parecidos, mas é muito restrito ali no modelo dele da Parallel. Parallel, você tem que usar o Razer, uma coisa assim. Basicamente, o que eu estou dizendo é, essa solução é uma solução que não é geral. Não permite você fazer tudo. Outras soluções, né? Existem também, mas aí cai na área de você ter que começar a fazer na mão, o TED, o Lock, o Mutex. Então, é geral, só que aí agora você tem aquele problema dos bugs, da dificuldade. Então, assim, pegar uma linguagem em alto nível e paralisar sem esforço nenhum. Não existe nenhum processo, nenhum projeto que teve êxito com isso hoje em dia. E eu estou fazendo um claim, tá? De que a HVM conseguiu êxito nesse objetivo. E como eu falei, ela é totalmente geral, suporta tudo que é paradigma funcional, procedural. Tudo você consegue fazer na HVM. Ok? E para exemplificar, antes de explicar como funciona, para exemplificar e para demonstrar um caso real, né? Temos aqui um problema simples, tá? Eu escolhi um problema simples para não ficar um código gigantesco. Então, o problema é de somar. Imagina que todo mundo aqui, né? Já deva ter feito alguma coisa desse tipo. Então, ali na tela eu tenho uma árvore. É uma árvore com 16 números. E o desafio é somar esses números. Então, muito simples. Então, a gente tem ali, por exemplo, 1 e 6 somado dá 7. 7 e 8 somado dá 15. 15 e 9 somado dá 24. E aí, no final dá 42, tá? Então, esse é o problema que a gente vai implementar. Tá? Claro, gente. Você pode implementar qualquer coisa. É um exemplo simples para manter um escopo aqui, né? Dessa explicação. Vamos implementar esse problema, né? A solução desse problema em quatro linguagens diferentes, tá? Então, aqui está a solução em Python. Nada de mais. Uma funçãozinha recursiva, caso base ali, né? E no caso recursivo eu tenho o somatório dos dois branches da árvore e aí vou somando para pá. Em JavaScript o código ficou assim, tá? Muito simples também. É... Mesma sintaxe, só mudou a sintaxe, né? A lógica é a mesma, a escrita é um pouquinho diferente, mas é a mesma, o mesmo programa que está representado ali. Em C ficaria assim, novamente. Mesma lógica, mesmo programa, só mudou a sintaxe, né? Muito parecida até com a do JavaScript, mas mudou um pouquinho. E aí a gente teria, tá? A solução numa linguagem que a gente está usando internamente na HV, tá? Essa daí seria a solução na HV. Mesma solução, não mudou nada. Vamos rodar? Vamos ver quanto tempo leva para cada um desses programas rodar? Rodei aqui nesse meu computador, é um Apple M3 Max, procedor novo da Apple. Python, né? Para somar esses milhões de números. 29 segundos. JavaScript, 1 segundo. C, né? Que é por muitos considerados a linguagem mais rápida do mundo, 0,4 segundos. E HVM fez essa mesma computação em 0,2 segundos. Quase metade do tempo do C, né? O famoso C aí há 60 anos, linguagem mais rápida do mundo. E a questão é, por quê? Por que que a HVM ficou mais rápida? Tá? Ela foi feita pelo GPT-6, é um super runtime, mega inteligente, tecnologia alienígena? Não. Eu usei algum algoritmo diferente, fiz ali alguma coisa. Gente, não tem nem como roubar nesse código aqui. É tipo quatro linhas, o código é literalmente esse. É o arquivo inteiro, né? Vocês podem baixar e testar, aí vocês vão ver que o resultado é esse. A gente fez alguma coisa muito específica para esse caso? A gente criou ali uma thread para cada branch? Não. É uma coisa muito geral, tá? Então, o que que aconteceu? Por que que ela mudou mais rápido? Porque ela usou os 12 núcleos, tá? Então, a gente não roubou ali no algoritmo, mas em tese a gente roubou o fato de que ela está usando o processador inteiro, enquanto as outras linguagens não estão. Tá? Então, que fique bem claro. HVM, gente, não é mais rápida que o C numa thread, num núcleo, pelo amor de Deus. Isso aí é décadas otimizando o compilador do C. Mas ela, diferente das outras, ela tem essa capacidade de usar todo o poder de processamento. E se você for pensar, os nossos processadores estão ficando cada vez com mais e mais núcleos. Então, em tese, quanto mais tempo passar, maior vai ser a diferença. Claro, a não ser que você literalmente programe em paralelo em C. Aí vai ser barra para o HVM, mas traz todos aqueles problemas. Tá bom? Vou resumindo, a HVM ficou mais rápida porque ela usou mais núcleos, tá? E aí, se a gente fosse 100% honesto, né? A gente traçar um gráfico ali de tempo que levou para executar isso por núcleos. Vocês vão ver que, na realidade, na realidade, com um núcleo, HVM leva duas vezes mais tempo do que o JavaScript, sei lá, oito vezes mais tempo do que o C. Mas, conforme você vai adicionando núcleos, o tempo vai caindo. Aí chega seis núcleos, começa a ficar ali perto da performance do C, né? E aí, já com dez núcleos, a HVM passa a finalmente passar da performance do C. E esse gráfico é uma coisa que acontece basicamente em qualquer coisa que você passar na HVM que não seja inerentemente sequencial. Então, é óbvio que se você implementar um algoritmo que não pode ser paralisado, um contador, uma fila, uma hash function, é claro que não vai paralisar. Mas se o seu algoritmo, essa é a promessa do HVM, se o seu algoritmo não é inerentemente sequencial, você vai ganhar um executável paralelo. Qual é a receita da HVM? Como que ela funciona? Como que a gente conseguiu resolver esse problemaço aí que tem tratados fazia tanto tempo e não houve uma solução com isso ainda? A nossa receita, na verdade, é muito simples. Olha só como é, como não sei como ninguém pensou nisso antes. É muito simples. Primeiro, a gente pega um programa de alto nível, tipo Python, JavaScript. Segundo, a gente transforma num termo do cálculo lambda. Ok? Tá aí tudo bem. Terceiro, a gente pega o cálculo lambda e transforma num grafo de combinadores de interação. Ok? Muito óbvio. E aí a gente aplica regras de escrita paralelas até que acabem, até que não tem mais o que fazer. Depois a gente converte e volta para o cálculo lambda, converte e volta para a linguagem original e a gente põe o Jesus, o Jesus Tato. Então, assim, agora vocês já, obviamente, entenderam tudo. Não tem mais o que falar porque é muito simples. Como que ninguém pensou nisso antes? Claro que não. Tem duas coisinhas aí, em especial, dois componentes que demandam mais explicação. O cálculo lambda e os combinadores de interação. Então, vamos por parte. Vamos entender. Antes de entender o todo, vamos entender o que são cada um desses dois componentes porque eles são chave para a nossa solução. Então, primeiramente, eu sei que alguns daqui já devem conhecer, mas é bom introduzir o cálculo lambda. O que é o cálculo lambda? O cálculo lambda é uma linguagem que contém apenas lambdas. Mas o que é um lambda? Lambda é uma função anônima. É só isso. Então, assim, lá no ensino médio, no ensino fundamental, na verdade, na matemática, a gente aprendeu que a gente tinha uma função, né? f de x igual a x vezes 2. O que é isso? É uma função que recebe um número e dobra esse número, gente. A matemática é válida. Então, f de 5 dá 10. f de 10 dá 20. Esse conceito se chama função. O que é um lambda? O lambda é só uma função sem nome. É literalmente só isso. Então, aqui está essa mesma função representada sem o nome. Perder o nome não é mais f. É só aquilo. Mas isso daqui representa o conceito inline, digamos assim, de uma função que dá para o nome. Ok? E, gente, as pessoas às vezes ouvem o nome cálculo lambda, cálculo lambda e acham que é um negócio super assustador e fica, nossa, parece uma coisa pegando no web. Coisa mais simples do mundo, de assustador, só tem o nome. Eu vou provar aqui que se você, 90% aqui programa em Python, então vocês provavelmente já usam o cálculo lambda. Alguns de vocês talvez não saibam. Alguns sabem, provavelmente, mas o ponto é, todo mundo aqui já usa o cálculo lambda e eu vou provar isso agora. Então, vamos lá. Vou provar isso como? Vamos começar com o programa de Python. Um programa simples que eu imagino que quem programa na linguagem, consegue entender o que está acontecendo aí. O que esse programa faz? Ele vai criar um array, uma lista, que chama no Python, vai ser um array de 5 números. 0, 1, 2, 3, 4. Muito simples. Vai criar uma função que dobra, tá bom? Então, uma função que recebe um número que dobra. E aí, se a função no funnum vai para cada elemento do array, aplicar essa função naquele elemento. Ou seja, basicamente é um programa que percoe o array e dobra cada número. Então, 0, 1, 2, 3, 4 vai virar o quê? 0, 2, 4, 6, 8. Espero que até aí não tenha nenhum grande mistério. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse programa e vou começar a tirar coisa. Tirar coisa. Se você entende esse programa, se você já usou, se você fariu alguma coisa assim, até aí você domina. E eu vou tirar coisa. Então, vou tirar o quê primeiro? Primeiro eu vou tirar esse if, que se você for reparar, é super inútil. Se funn for non, mas funn não é non. Funn é uma coisa. Então, esse if não serve para nada. Eu vou tirar ele. Tirei o if. Sobrou um monte de coisa. Quero tirar mais. Tomar ligue no outro. Quero tirar agora esse for. Consigo tirar o for? Consigo. Tirei o for. Tive que expandir. Agora são cinco linhas. Tive que aplicar a função cada número 1 a 1. Mas, no final, o resultado continua sendo o mesmo. Zero, dois, quatro, seis e oito. O programa não mudou. Então, em tese, conseguir fazer a mesma coisa, não precisa ir do for. Quero tirar mais. O que eu posso tirar agora? Eu vou tirar o array. Olha esse array daqui. Eu não gosto mais dele. Tirei. Tive que criar uma variável para cada número. Zero, dois, três, quatro. Não tem problema. Apliquei a cada número individualmente. No final, minha tela parecia a mesma coisa. Computação foi a mesma. Zero, dois, quatro, seis e oito. Dobrei todos os números. O que mais eu posso tirar daqui? E ainda deixar... Isso ainda ser uma linguagem de programação. O que mais eu posso tirar? Eu quero tirar os números. Um, dois, três. Não gosto deles. Vou tirar esses números daí. O que eu vou colocar no lugar? Eu vou colocar... Lâmbidas. Então, agora eu tenho dois igual a esse negócio daqui. Três igual a esse negócio aqui. E aquela função que dobrar virou esse bagulho esquisitaço aqui. E olha que loucura. Esse programa em Python, se você rodar ele... Pode rodar. Pode copiar aí. Não acredita em mim. Copia e roda. No final, ele vai pintar na sua tela. Para você ver. Zero, dois, quatro, seis... E eu pergunto para vocês. Onde que está o número três aí? O número três escrito. Onde que eu usei o número nativo do Python? Não usei. Onde que está a função de dobrar? Que antes estava aqui. X vezes dois. Não tem nenhum vezes dois aqui, gente. Como que o Python sabe que era para dobrar os números? Ele sabe. Por quê? No cálculo lambda, você consegue, usando apenas lambda, expressar qualquer função computável. Então, esse é o cálculo lambda, tá? O que você tem que entender do cálculo lambda? Ele é uma linguagem que só tem lambda. Literalmente só isso. Não tem mais nada para explicar sobre ele. E a segunda coisa que é importante você entender sobre ele é, qualquer função computável você consegue representar nessa linguagem. Então, aqui tem uma tabelinha. Você não precisa entender o detalhe de que está fazendo. Mas, por exemplo, o número, o número dois, eu consigo fazer com esse lambda aqui. A operação de adição, eu consigo fazer com esse lambda daqui. A operação de produto, eu consigo fazer com esse daqui. Boleano, condicional, tupla, tripla, projeção, lista, indexação de lista, né? Pegar um elemento ali da lista, até a loop, gente. Tudo que eu consigo fazer numa linguagem tradicional, eu consigo, de alguma forma, fazer no cálculo lambda. Você não precisa entender como, mas o importante de lembrar desse slide é tudo que eu consigo fazer no Python, eu consigo traduzir e fazer também no cálculo lambda. Mas o que tem a ver com o paralelismo? Por que eu estou entrando nisso e estava falando do paralelismo agora há pouco? A questão é a seguinte. Pessoas ruins me prometeram, há um tempo atrás, que programação funcional era equivalente ao paralelismo. Eles falaram assim para mim, nossa, aprende a programar em rasta. Pare de usar de estado, use imutabilidade, use funções lambda para tudo. E no final você vai ganhar o quê? Vou executar o paralelo. Eu passei quatro anos, cinco na verdade, até mais, estudando rascos, estudando camel. Fui aí o terceiro, talvez. Lisp, skin, clodery, tudo que é a coisa mais maluca do mundo. E aí eu cheguei lá, aprendi, consegui. Nossa, agora eu consigo fazer aqui um jogo em rascos com um âmbito de loucura. Eu consegui, aprendi. Falei, caraca, agora eu vou rodar em todos os núcleos do meu marco e rodando um núcleo só. Aí eu fiquei, ué? Porra, me enganaram. Me tiram para mim. Só que não foi por maldade. A questão é a seguinte, pesquisadores, eles por muito tempo acreditaram, sim, que hoje consideram um mito de que imutabilidade funcional e tudo mais é mais amigável, é mais perto do paralelismo do que um procedural, do que um ser da vida. Isso é verdade. Mas não muda o fato de que, até hoje, ninguém conseguiu implementar uma linguagem baseada, uma linguagem funcional, uma linguagem baseada no cálculo lambda, que paralisa o seu programa automaticamente. não existe, não existe, mas não existia. Então a questão é, existe sim uma proximidade do paralelismo no modelo do calculando, no modelo funcional, mas tem um pequeno probleminha, um pequeno probleminha, um pequeno probleminha chamado beta reduction, redução beta, que é literalmente a única coisa que o calculando da faz, substituição de variar. E a questão é, essa operação, ela não é atômica. Com uma única beta reduction, que é a única coisa que o calculando da faz, você pode ter que clonar uma árvore inteira, você pode ter que mexer em uma quantidade muito grande de dados, e você pode ter referências compartilhadas para aquela mesma impressão em muitos lugares diferentes do seu programa. Isso complica muito o paralelismo. O pessoal que criou o Haskell, eles tentaram fazer o Haskell ser paralelo. Nas primeiras versões do GHC, eles existiram, porque a perda que você tinha das threads se corrigindo lá, tentando lidar com referências compartilhadas, não compensava. Então acabou que nunca se criou uma linguagem baseada no cálculo lambda. Será que vai bugar? Será que... Nunca se criou uma linguagem criada no cálculo lambda que paralisasse. Porém, tudo está perdido? Eu falei isso da toa? Não. Tem uma luz no fim do túnel. Eu, muito, tendo a vida com o cálculo lambda não ser eficiente, eu comecei a tentar entender por quê, sabe? Porque eu também comprei essa ideia. E aí, lá em 1997, eu encontrei um paper, que pouca gente falava sobre, Yves Laffont. Ele perguntou assim, quais são as regras fundamentais da computação? E ele mesmo respondeu a pergunta dele, as regras fundamentais da computação são aniquilação e comutação. O que ele chamou, ele deu o nome a isso, de um sistema novo, um novo modelo computacional, um concorrente do cálculo lambda, que ele chamou de combinadores de interação. Então, basicamente, o cara chegou e falou, cara, o cálculo lambda não é o bambambam que todo mundo está falando, não. Mas tem uma coisa parecida que é. E ele chamou essa coisa de combinadores de interação. E digo mais, ele provou, formalmente, que esse modelo tem uma característica muito interessante. Muito interessante. Vocês devem conhecer o conceito de Turing completo, que diz que todos os modelos computacionais podem emular uns aos outros. Uma máquina de Turing pode emular o cálculo lambda, que pode emular um automata celular, que pode emular um sistema de combinatórios. Todos eles podem se emular. Só que esse conceito, ele tem uma limitação. Ele fala do que você pode fazer, mas não do quão rápido você pode fazer. E o Laffont, ele provou uma coisa a mais sobre esse sistema. Esse sistema não só é Turing completo, ele pode fazer qualquer coisa computável, mas ele pode fazer qualquer coisa computável com a mesma ou maior performance do que qualquer outro modelo. E em paralelo. É um modelo fundamentalmente concorrente paralelo de computação. Então, gente, que interessante. Eu achei legal. Eu achei, nossa, promissor. Vamos conhecer? Vamos saber mais sobre essa coisa aí? E aí eu fui saber mais sobre e eu fui procurar a cara desse modelo. E essa é a cara do modelo. Essa página é os Interactive Combinators. Inteiro. Está descrito aí. Não tem uma vírgula faltando. O sistema inteiro está nessa página. O que é o Interactive Combinator? Ele é um sistema de grafos. Vocês devem ter estudado a teoria dos grafos. O que é o grafo? É um monte de bola conectar. É como o Interactive Combinator. Então é isso. O que é o Interactive Combinator? É um monte de triângulo conectar. É basicamente isso. Sendo super sincero, é basicamente isso. Então a gente tem três tipos de triângulo. O triângulo bola. Não tem nada a ver, né gente? Mas enfim. A gente tem esse triângulo aqui que seria o que a gente chama de o apagador. É um nó do gráfico que só tem um fio. A gente tem um nó construtor que aí de fato é um triângulo que tem três fios. Um fio na portinha da frente e dois fios nas portinhas auxiliares. Ok? E a gente tem um nó de duplicador que é igualzinho ao construtor. É a mesma anatomia. Só que agora ele é um outro. Então é igual, mas é outro. E essas são as três coisas que você pode criar nessa linguagem. Só tem isso. Só tem esses três, né? Representar dados, criar informação. Essas são as três informações que existem nesse sistema. Porém, acolhado a isso, existe o quê? Isso daí até aí é dado. Dado é informação. Só que para computar não basta informação. Tem que ter o quê? Uma noção de passagem de tempo. Uma noção de comunicação. Uma noção de ler alguma coisa e interagir. Interagir. Olha que palavra interessante. Existem seis regras de interação. Que são exatamente coisas que vão acontecer quando dois nós forem conectados pela porta da frente. Ok? Então a gente tem três nós. Então são seis combinações. Por exemplo, quando o nó de apagamento interage com o nó de apagamento, eles vão se apagar, que surpresa, e viram nada. Sumiu da stop. Sumiu da realidade. Quando o nó de apagamento interage com o nó, aqui, olha, interagindo aqui com o nó de construtor, que a gente chama, ele vai apagar o nó de construtor e vai se propagar. Então isso é uma das regras. Existe uma regra muito interessante, que é a regra com-com, que é quando dois nós construtores interagem entre si. O que eles fazem? Eles se aniquilam, eles somem. Pof! Só que eles conectam os vizinhos. E essa conexão entre os vizinhos é o que dá origem a um monte de coisa. Beta reduction, comunicação, pattern matching, tudo tem origem nessa regra aí, a interação entre dois construtores. E por fim, tem uma coisa muito interessante também, que é a regra da interação do construtor com o duplicador. O que que acontece? Eles vão, um construtor aqui, um duplicador aqui, eles interagem pela porta da frente, eles passam um através do outro e viram quatro. Dois viram quatro. Se duplicam. Dessa regra fundamental vem mais um monte de coisa legal. Loop, recursão, repetição, clonar dados, todas essas coisas que envolvem o conceito de multiplicidade, multiplicação, exponenciação, todas essas coisas que envolvem o conceito de repetição vem dessa regra fundamental. Tá, e o Yves Laffon falou assim, as regras fundamentais da computação são apagar a informação, que vem desse nodo aqui, eraser, o apagador, construir informação, que vem do nodo construtor, e duplicar a informação, que vem do nodo duplicador. e esse é o sistema de interaction combinators. Olhando assim, você olha pra isso e pergunta, gente, como que eu vou criar qualquer programa com isso? Parece que não dá, parece uma coisa tão patética, até se a gente olhar, mas dá. Com esse sistema dá pra fazer qualquer coisa. E olha só, mais interessante do que isso, ele provou o seguinte, existe uma tradução, olha que loucura, existe uma tradução do cálculo lambda direta, um a um, do cálculo lambda dos combinadores de interação. Funciona assim, se eu tenho um lambda, uma função anônima, eu transformo isso num construtor. Se eu tenho uma aplicação de uma função anônima ou alguma outra coisa, eu transformo isso num construtor também. O mesmo nó é usado. Se um lambda usa sua variável mais de uma vez, eu transformo, eu uso um nó de duplicação, um duplicador, pra clonar essas variáveis. E se um lambda não usa sua variável, eu vou usar um nó apagador pra apagar a ocorrência daquela variável. Então, com isso, eu tenho uma ponte direta do cálculo lambda pros combinadores de interação. Mas por que eu tô falando disso? Vamos lá, vamos raciocinar logicamente. Qualquer linguagem pode virar o cálculo lambda. Acabei de prometer isso pra vocês. Posso pegar um Python e vai virar o cálculo lambda. O cálculo lambda, eu posso pegar qualquer termo do cálculo lambda e virar um interactive combinator. E eu falei pra vocês que o interactive combinator é um modelo de computação fundamentalmente paralelo. Se o Python vira o cálculo lambda, se o cálculo lambda vira o interactive combinator, e se o interactive combinator é paralelo, então eu posso rodar o Python paralelo. Faz sentido. Pra mim, fazia. Algumas pessoas falaram, nossa gente, você tá fumando alguma coisa esquisita aí, porque não faz sentido. Não é pra mim, fazia. Eu acreditei nisso e fazia todo sentido lógico. E aí o que eu fiz? Tentei implementar esse sistema. E aí o resultado disso foi muito pânico, muito caos. Há cinco anos, eu acho, eu implementei pela primeira vez. E foi bom, foi interessante, porque funcionou. É muito simples, na verdade, o sistema, né? Só um monstranco limitado. mas, por outro lado, não era rápido, tá? Tipo, eu conseguia fazer ele ficar paralelo, mas eu precisaria de mil threads pra fazer o que os javascript fazem em uma. Então, interessante, na teoria, mas na prática, não ficava tão bom assim. Mas o tempo foi passando, eu fui otimizando, 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 e hoje a gente tem uma versão que realmente é muito prática. Como eu falei, se a gente pegar ali aquele gráfico com um núcleo, ainda mais leve lá com javascript, que eu tinha iguais, mas com 4, 5, 6, já começa a ficar mais rápido e isso se torna, começa a se tornar uma coisa que talvez tenha algum valor real. Talvez eu possa, igual eu falei, peguei ali um programa normal, odeio em vários, né, sistemas diferentes, montamentos diferentes e o negócio vem e fica mais rápido. Então, aquilo tem um valor prático, né? Porque o programador não tá nem ele se tá usando o núcleo, se tá usando 12, se tá usando 500. Ele quer que o programa dele rode mais rápido. E aí, pra gente entender isso, gente, eu sei que talvez tenha sido muito famosa até agora, então se você tá em Nárnia voado nesse momento, talvez seja o momento de voltar, porque eu acho que o que aconteceu aqui agora é igual tipo tentar explicar um board game, né? Se você tentar explicar um board game quando você vai, um que você não conhece ainda, quando você quer jogar com seus amigos, o cara vai chegar lá e falar, então as regras são tal, 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 você fala, aham, você não vai entender nada. Aí você senta, começa a jogar e aí você pega ali, né, na hora. Então eu acho que o ser humano é assim, ele funciona com exemplo. Então vamos tentar, né, demonstrar o que tá acontecendo aqui com o exemplo prático completo, tá? Do funcionamento da HVM como um todo. Então vamos lá, um exemplo prático. A gente vai fazer o quê? Vai começar com um programa de Python, gente, é um programa muito simples, obviamente para fins de demonstração. Então uma função dobro, vai pegar ali um número e vai multiplicar por dois. E aí eu pego o dobro e aplico a um. Então no final esse programa deveria dar dois. Então é um programa muito simples. Esse é o começo da HVM, digamos assim, eu pego um programa de alto nível, uma linguagem tipo Python, JavaScript ou qualquer outro. Primeiro passo. Segundo passo, transforma no termo Lambda. Então lembra que eu falei tudo que é Python, tudo que é Java, e o JavaScript tem alguma forma de eu transformar no cálculo Lambda. Então isso virou isso. Virou um monstrim, antes eu conseguia ler, agora se eu não estou acostumado a cálculo Lambda, nem sei o que está acontecendo, mas não importa, isso daí acontece por trás. O ponto é, eu peguei o Python e transformei no cálculo Lambda. Esse é o segundo passo. Terceiro passo. Pa, pa, pa. Transformei o termo do cálculo Lambda numa rede de interaction combinators. Ou seja, um grafo, um antitriângulo. Então isso daqui virou isso que virou isso. Isso daí é uma regra, é uma receita de bolo. Literalmente, você pega o Lambda, o Lambda vira isso. Coisa vira isso. No final você vai ter essa rede daí. O que eu vou fazer? Isso é uma rede de interaction combinators. Eu vou começar a aplicar aquelas seis regras de interação, over and over, até eu não tenho mais o que fazer. Tem alguma regra de interação que dá para fazer aí? Lembra, uma regra de interação acontece sempre que dois triângulos são conectados pela porta de cima, porta da frente. Então, por exemplo, esse triângulozinho daqui, ele está conectado nesse daqui, sim, tá, mas esse daqui é a porta da frente e daqui é a porta de trás. Então, não são duas portas principais conectadas, não são duas portas da frente. Existe algum fio aí que está conectando dois triângulos pela porta da frente? Sim. Esse fio lá mais de cima. Então, ali eu posso fazer uma interação. Se eu for olhar lá na tabela de interações, a interação com, com, vou até voltar, né, para a gente dar uma olhadinha. Então, essa interação daqui que eu vou fazer, que é, eu tenho dois triângulos, né, construtores, eles vão sumir, off, e vão ligar os vizinhos dele. Então, eu vou fazer isso dali ali agora. Então, encontrei essa porta, né, que dá para mexer, vou mexer, acontece isso. Aí eu vou só dar uma movida nos fios, né, isso daí não muda o grafo em si. Aí eu vou procurar, tem mais algum par de triângulos conectados pela borda da frente? Sim. Aquele ali na esquerda, marquei, dá para fazer alguma coisa ali. Vou fazer, é a mesma situação, a mesma regra, com, com, par, apliquei, virou dois fios, eles somem, viram dois fios. Tem mais alguma coisa que dá para fazer aí? Se eu olhar direitinho, tem. E agora, olha que interessante, esse é o momento que a magia acontece. Existem dois pares que podem interagir. Esse triângulo daqui está conectado pela porta da frente nesse triângulo daqui, um par, e esse triângulo daqui está conectado na porta da frente com aquele outro triângulo lá longe, aqui. Dois pares. E esses dois pares, sempre que isso acontece na anatomia do grafo, digamos assim, eu posso aplicar essas duas regras ao mesmo tempo. Mesmo tempo, igual a paralelo. Tá, apliquei. E aí eu vou só encurtar os fios, ficou uma coisa assim meio louca, mas se você seguir, no final das contas dá isso daqui. E esse é o resultado. Por quê? Porque não tem mais o que fazer aí. Não tem mais o que mexer. Então, estamos no passo 4. Ok? Chegamos ao resultado final da computação dos interaction components, não precisamos mais dele, podemos jogar ele fora e agora passar o quê? O caminho oposto de volta para o cálculo lambda. Isso daí também é uma receita de bolo, uma tabelinha que eu vou seguir e consigo converter aquela rede no cálculo lambda. E esse tema do cálculo lambda, se vocês forem muito espertos, vocês provavelmente vão perceber, não vou explicar em detalhe o que isso é, mas isso é um denominado church encoding, que representa um número. Qual o número? equivalente à quantidade de S que tem. Tem dois S aqui, que vieram daqueles dois triângulos que estavam aqui e aqui. Dois S, eu vou ler de volta como o número 2. E aí eu posso, enfim, passar para a linguagem origem e pintar isso como um efeito natal. E esse é o funcionamento completo do HVM. Por que o HVM consegue paralisar enquanto outras linguagens, outros approach, não conseguiram? porque ela não está tentando pegar uma linguagem procedural que foi feita pensando num modelo sequencial e fazer um retrofit, tentar anotar, encontrar maneiras de anotar paralismo ali e tentar... Ela não está fazendo isso, ela está indo mais fundo. Ela está começando de um modelo fundamentalmente paralelo e aí está tentando trazer as outras linguagens para ele, mas o modelo em si já é. Então é isso que o HVM faz e é por isso que ela consegue paralisar de uma maneira tão granular. Conseguir pegar um Python, um JavaScript da vida quebrar em triângulos e distribuir aquele trabalho através do seu processador. Esse é o funcionamento do HVM. Voltar aqui rapidinho então só para a gente passar o funcionamento completo de uma maneira mais acelerada. Comecei com um programa de alto nível, Python, por exemplo. Trashamei no cálculo Lambda, virou um monstro, você não precisa saber disso, não tem problema. Transformei nos Interactive Combinators, fiquei aplicando regra de redução até não ter mais o que fazer. No final, esse chegou ao resultado. Trashamei de volta o caminho oposto para o cálculo Lambda. transformei de volta em um valor e enfim, pude fazer, imprimir algum resultado na tela ou despachar algum efeito na linguagem de origem. Esse é o funcionamento do HVM. É literalmente difícil, não tem mais nada. Acima disso tem o que? Otimizações, obviamente. Porque assim, se você olhar para isso, você deve estar pensando, gente, mas tudo isso para multiplicar dois números, um monte de triângulos na tela, como que ser eficiente? Não parece ser. Realmente não é. Se eu fosse fazer a multiplicação de número assim, tipo o que eu fiz há alguns anos atrás, não ia ficar rápido. Então assim, o que é o HVM? Ela pega esse modelo como base e começa a adicionar um monte de otimização que faz sentido lógico por cima disso. Então, por exemplo, a gente tem ponteiro de 64 bits, um modelo de memória muito bem arquitetado. Cada Lambda usa 128 bits. Uma Beta Reduction modifica quatro valores na memória. É muito leve, é muito eficiente no computador e pode acontecer em paralelo. A gente tem números nativos de máquina, obviamente, você vai pegar um número e não vai ter que fazer um monte de triângulos. Então assim, a gente tem os números nativos de máquina, não precisa usar os triângulos para quando você quer multiplicar o número, mas quando você quer representar dados, tipo uma árvore, um Array, uma tabela, um mapa, qualquer coisa do tipo, aí os triângulos acabam começando a compensar. Por exemplo, no caso dos Arrays, se a gente for pensar um Array, é uma lista de número, tudo contactado em C, é muito eficiente. Então, por exemplo, se eu tiver um Array de um MED em C, não tem como representar isso com menos espaço, é o mais eficiente possível. Na HVM, eu consigo representar um Array usando uma árvore dos triângulos lá. Vou ter uma perda de espaço? Vou. Mas por conta dos números unboxed, a perda de espaço não é tanto, a eficiência é de 46%. Então, aquele Array que levaria um MED em C vai precisar de dois MED na memória na HVM. Realmente ficou maior, só que agora eu posso processar em paralelo. Então, eu estou usando o dobro de espaço, mas agora eu posso jogar esse Array para ser processado por 10, 20, 50. A gente tem uma implementação na RTX 4090. A gente conseguiu fazer o que foi um grande breakthrough para a gente, porque são milhares de núcleos, então assim, validou o que o algoritmo está funcionando, porque milhares de núcleos reduzindo as coisas ao mesmo tempo. Então assim, inclusive, a nossa implementação é mais rápida agora, foi muito legal para a gente o dia que a gente conseguiu pegar um programaço enorme e fazer todos os processos e rodar no RTX. Foi muito legal. Então assim, basicamente, fica um pouquinho maior de espaço? Fica. Para eu encodar um dado, por exemplo, não tem um Array, mas eu acabo ganhando do paralelismo. E a gente tem mais um monte de otimização, definição global, compilada para código nativo, enfim, gente, tem muita coisa para melhorar ainda, é um projeto novo, então tem muita coisa assim, você vai fazer no C, e a rodar é 0.1 mili segundos e o HVM vai demorar um tempinho, porque vira um loop ali ou até uma constante no C, nosso compilador não é tão maduro, mas a arquitetura em si ela é muito robusta e consegue escalonar horizontalmente diferente de todas as outras arquiteturas e run times no mundo. Então isso é muito legal e daqui para frente essa é a pior performance da HVM para o resto da história. Daqui para frente é só otimização melhorando, melhorando, melhorando e dando suporte para mais linguagens. Então resumindo tudo que eu falei aqui, primeiro ponto, processadores estão ficando cada vez mais paralelos, Threadripper, 64 núcleos, RTX todo mundo usando para fazer AI, milhares de núcleos, isso só vai aumentar, gente, não esperem que vai ficar mais rápido no single core porque não vai, isso daí já está estagnando. Inclusive tem um dado interessante, o Apple M1 para o M3, o processador do Mac. Em single core, pode olhar, realmente, o Mac, o YouTube adora fazer, single core aumentou, se eu não me engano, em 30% da performance, multi core aumentou em 200%. Então quanto mais tempo passa, mais o multi core se distancia do single core e maior seria a vantagem de estar rodando na HVM. Então o primeiro ponto, os processadores estão ficando mais paralelos. Segundo ponto, programas, o software, não o hardware, o software não tem acompanhado a trend, porque as nossas linguagens foram feitas já há 60 anos. Jurei na história, o C, não tinha nem pente, já tinha o C. Então as nossas linguagens e os programadores em si foram tão acostumados com esse paradigma sequencial. Então as linguagens, o software não acompanhou a trend do hardware. E o motivo disso, novamente, programar paralelo, muito difícil, muito custoso. tentou-se paralisar automaticamente para tirar essa dificuldade, esse custo do programador, até agora não teve um projeto com êxito, nem que pode mostrar benchmark igual a gente está mostrando aqui agora. Então não houve até agora um projeto de paralismo automático com tanto êxito em paralisar a linguagem de alto nível. Principalmente features como Closers. Você tem lá para array, mas você adiciona coisas de mais monas, de coisas mais complicadas, paralisar, não tem um runtime hoje que faça isso. E aí a HVM chegou com essa proposta e conseguiu lá paralisar Closers, paralisar tipos de dados de tudo que é tipo por conta do quê? Por conta de ser baseado num modelo em si computacional que já é fundamentalmente paralelo. Então a receita da HVM é normalmente linguagem origem, cálculo lambda, interaction combinators, aqueles triângulos lá, reduz em paralelo, computa em paralelo, volta para o cálculo lambda, volta para a linguagem de origem e aí a gente consegue rodar programas paralelos, espera-se com ganhos expressivos na prática. Basicamente o que a gente quer é que no final o programa rode mais rápido. E aí atualmente a gente tem aquela nossa linguagem própria, mas a gente pretende dar suporte a múltiplas linguagens no futuro. O sonho, o longo termo é a gente quer rodar Python, JavaScript, Go, e é engraçado que quanto mais alto nível a linguagem é mais fácil rodar no HVM, tipo C por exemplo, que é mais rápido mas seria difícil de dar suporte por conta de você poder ter ali os ponteiros e tudo mais. Então talvez o futuro seja um futuro onde Python seja mais rápido que C, imagina que loucura é isso. Pode ser. Eu estou trabalhando para isso. Espero que eu consiga chegar lá. E a gente está num caminho muito promissor. Se vocês gostaram dessas ideias, convido de coração aberto vocês que participem. A gente tem uma comunidade aqui de pessoas apaixonadas pela área. A gente tem o servidor de esporte, sempre entra a gente lá, começa a fazer perguntas. Todos os níveis de experiência são bem-vindos. Se você é o cara que programa em Mona de Recursivo em OCam ou se você está começando a pegar a promoção, não tem problema. Tudo que é tipo de pergunta de pessoas, de entusiasta, é bem-vindo. o nosso link do Discord está nesse site daí, higherofthepow.com. E todos os benchmarks, todos os claims que eu fiz aqui nessa talk estão em github.com barra victortailin barra talks. Então, você pode baixar e testar no seu próprio computador e espera se você vai ter o mesmo resultado que eu mostrei aqui. Não sou mentiroso. Então, é isso. Obrigado. Acho que não tem muito mais o que falar. Talvez... Ah, não. Vamos deixar isso por aqui. Acho que eu já passei bastante tempo. Então, é gratuito. É, gente. Muito obrigado. Principalmente obrigado ao pessoal da organização da Gombi.com. É muito honrado de estar aqui fazendo essa apresentação e espero que sejam muito muitas. Dúvidas? Foi legal. Gostei da parte que você passou aí, mostrando nessa questão toda aí de a gente já esgarrou naquele limite, né, do clock, do clock, enfim. Ou seja, o almoço grato acabou, né? Então, assim, naquela parte de teste de performance que você fez, eu tenho uma curiosidade em saber, tipo, se você já chegou a comparar com outros runtime, tipo assim, por exemplo, comparar com o Go, que, por exemplo, o runtime, ele usa mais núcleos ali, por questão ali de alguma coisa do design, o Erlang também, por exemplo. Chegou a fazer algum teste também comparando com o HVM também? Ou ficou mais ali no D8 e assim e tal? Então, a gente tem muito foco principalmente no V8 e no Haskell, porque, assim, considero o V8 o runtime mais eficiente para linguagem de alto nível, tipo, da categoria do Python e o Haskell seria o runtime mais rápido da categoria das linguagens funcionais, né? Claro, depende muito do caso. Só que a gente faz benchmark de tudo, que é coisa, a gente tem benchmark contra C, a gente já tentou fazer benchmark contra Rust, Go especificamente a gente nunca fez e Erlang também não, mas é muito bom deixar clara uma coisa. se você pegar, isso vai acontecer, se você pegar um programa, por exemplo, em C, né? E manualmente você paralisar, ou se, por exemplo, você pegar, não sei qual a performance single core do Erlang, eu realmente não sei, eu sei que é boa, mas o Erlang, ele ganha muito paralismo porque ele tem todo o sistema de atores que estão se comunicando e aí você consegue, né? aproveitar muito bem todos os núcleos e isso acontece muito bem. Se você pegar um programa otimizado, né? Tipo, na mão para ser paralelo, pelo menos atualmente, tá? a gente está trabalhando para melhorar esse caso, mas atualmente, provavelmente vai ser mais rápido que a da VM, que a da VM, ela é mais lerda no single core, só que aquele ganho, é bem claro, único exclusivamente por estar usando todos os núcleos. Agora, no longo prazo, se você pensar no longo prazo, por exemplo, o Erlang, uma coisa que acontece é como que se escalona horizontamente. Se você tem oito, doze, dezesseis núcleos, você até consegue usar todos eles, por exemplo, você vai fazer um microserviço, uma arquitetura para uma empresa, você consegue usar todos os núcleos do Erlang. Agora, imagina uma arquitetura que tem cem mil núcleos, você vai ter cem mil agentes, cem mil processos, cem mil microserviços diferentes, ou você vai conseguir quebrar aquele seu problema computacional, eu acho que esse modelo de agente, ele é um pouquinho menos granular, eu acho que essa é a palavra chata, um pouquinho menos granular que a HVM. Então, é interessante, porque às vezes você tem literalmente a nível ali do algoritmo, do loop, do for, da recursão, a HVM consegue quebrar o seu programa em grãos muito pequenininhos e distribui muito bem. O Erlang faz isso, só que não seria um grãozinho, seria tipo pedrinha, digamos assim, você consegue, chega um ponto que você não consegue mais planejar porque você não tem mais agentes que possam ser feitos. Mas, assim, eu acho que o Erlang é uma linguagem espetacular, acho que ela deveria ser mais usada, e todos os descendentes dela, e, enfim, é uma ideia parecida, mas um approach diferente. Eu diria que o Erlang funciona muito bem hoje, mas, principalmente no algoritmo, não no serviço, a HVM ganha vantagem, porque às vezes você só tem um loop, na verdade, literalmente, por exemplo, você tem uma função recursiva só, no Erlang você vai fazer o que? Criar a gente, não tem como. Então, são approach diferentes, os dois são muito interessantes, e, enfim, cada um tem os seus benefícios, e seus prós e contras. Boa pergunta, muito obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui na internet, tem o do Edom Sandal, ele perguntou em relação ao sistema de tipos para interaction labs, se existe alguma coisa? Então, isso é uma pergunta muito interessante, só que eu quero saber, a tempo está corrido? Não, a gente já passou bastante, não. Eu acho que eu vou dar uma resposta breve, tá bom? Peço até desculpa. É verdade, você tem razão. Então, assim, isso é uma pergunta muito interessante, pesquisadores têm tentado responder essa pergunta, ah, estou muito envergonhado, desculpa, pesquisadores têm tentado responder essa pergunta, há muito tempo, existem sistemas de chips feitos em cima do interaction X, porém, eles não são tão gerais e talvez tão satisfatórios quanto, por exemplo, o cálculo das construções, que você pega, adiciona ali um sistema de tipos dependentes em cima do cálculo lambda e consegue provar teoremas arbitrários, fazer um sistema, um tipo tão forte que você consegue dizer, gente, isso daqui é uma lista de três elementos que são pares e o último é primo. Não faz sentido, né? Mas enfim, você consegue fazer tipos muito fortes ali, você consegue ter uma coisa muito geral que pode servir não só como sistema de tipos para programação, mas como fundamento da própria matemática. A gente não tem essa contraparte nos interaction combinators ainda, o que é uma coisa meio estranha, porque ele parece que consegue fazer tudo calculando a fase, mas isso especificamente não tem mais resposta ainda. Eu acredito que seja falta de conhecimento humano, acredito que a gente não tenha descoberto isso ainda. Eu passo muito tempo pensando sobre isso, então eu tenho até um repositório lá no meu GitHub, victortaylin.com.br interaction type theory, que tem muitas ideias, conceitos interessantes de como que poderia funcionar uma coisa dessas. Mas não é uma resposta completa ainda, é um trabalho em andamento. Ok, acho que... Vamos fazer só mais uma pergunta então. A Sofia perguntou em relação a caixa e os azix da UFHDM faz um monte de manipulações de ponteiro, como se dizia. O caix? É. Caixa. Tá, de caixa, de caixamento. É isso. E azix? Isso. Cara, eu não sei, eu não sei se eu consegui pegar bem a conexão, mas uma coisa talvez que seja muito interessante falar sobre isso, eu sou muito específico. A gente também pensa muito, lembra que eu falei no começo da palestra, pô, então, 60 anos atrás, inventou a arquitetura lá, Von Neumann, e até hoje é a mesma arquitetura. E qual é o ponto principal da arquitetura Von Neumann? Memória, processamento, separado. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, eu preciso comunicar. Luz, tradução, demora, então eu perco uma oportunidade, talvez isso não seja a forma mais rápida de computar na física. E os intérpretes combinêuticos, olha que interessante, eu consigo unificar, de uma maneira bem fundamental, a memória da computação, porque onde o nó está armazenado na memória é onde a computação ocorre. Então, em tese, eu conseguiria fazer uma arquitetura de milhões, talvez um cubo, imagina uma coisa assimilou, um cubo, onde cada pixel, voxel do cubo, é um mini nano CPU, processador de interaction combinêuticos, que cabe um triângulozinho ali, ele faz uma interação. Então, assim, quando a gente fala de os tracks combinêuticos rodam bem na CPU, rodam melhor ainda na GPU, se a gente pegar e implementar no FPGA, e se fizer um ASIC, uma máquina própria para isso, eu acredito que o potencial seja muito grande, de ser ainda, tipo, muito mais rápido do que está agora, e eu imagino muito mais rápido do que os nossos processadores atuais, para categorias muito gerais de problema. Então, também é uma coisa que a gente está pesquisando bastante. Com relação ao caixa, eu não entendi bem o que ela deve estar querendo saber mais, um ponto bem interessante de falar sobre a questão de memória, é que um dos grandes desafios desse sistema, e de muito tempo atrás que eu já ouço, e as pessoas falam, eu não acredito, que ele gasta muita memória, e que ele nunca vai gastar tão pouca memória quanto outros sistemas, e que por conta disso ele nunca vai ser tão rápido. E assim, quando a gente fala de memória, é igual eu demonstrei ali, na KVM você consegue representar um array com só 50% de perda de espaço. Então, não é verdade que esse sistema gasta tipo 20 vezes mais memória. ele gasta umas memórias sim, mas não tão mais, e na minha opinião, o suficiente para ser compensado pelo ganho de paralelismo que você tem ali. Ok? Ok, minha gente. Muito obrigado novamente, a gente desculpa. Desculpa passar do tempo, minhas redes sociais, e o site é highordercompany.com. Por favor, se sintam muito bem-vindos à nossa comunidade, todos que se interessaram por esses assuntos. não é verdade. A nossa comunidade não é muito boa, não é verdade, não é verdade. E muito obrigado. Obrigado. muito bom. E muito obrigado.